Olá, meus refinados! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso gratuito de Bolo Bucão. Eu sou a Lidiane Kerley, da Confeitaria Refinada, e estou aqui ministrando esse curso com muito amor e com muito carinho para você. Eu espero de verdade que você esteja gostando desse projeto, porque eu estou amando poder fazer parte desse projeto, tá bom? Vamos lá, gente! Vamos recapitular o que a gente viu até agora. Na aula 1, a gente já aprendeu a fazer uma massa de leitinho, aprendemos a fazer recheio e cobertura. Fizemos dois, na verdade, né? Um em ponto de bico e um outro em ponto mais molinho, ponto de escorrer. Na aula 2, nós fizemos uma massa de chocolate, né? Fizemos algumas alterações nessa massa para deixar essa massa mais úmida. E fizemos dois recheios que não vão ao fogo, recheio de Kinder Bueno, né? O branco e o preto. Então, foi uma aula muito legal também. Falamos bastante sobre delivery para aumentar as suas vendas. Eu dei várias dicas para vocês. Então, se você, por algum acaso, não assistiu as aulas anteriores, pause essa aula. Sempre falo isso. Volte na aula anterior, assista a aula 1, assista a aula 2, porque elas são uma continuação dessa aula aqui, tá? Então, você só vai entender tudo que a gente está fazendo aqui se você assistir as outras aulas, tá certo? Então, aproveita esse conteúdo que está simplesmente sensacional, tá? E eu não sei se você está sabendo do valor que a gente resolveu colocar nesse curso somente para vocês que estão aqui nesse evento, tá? Gente, é um valor que a gente não sabe se vai haver uma outra oportunidade. Quando existir? Quando vai ser essa outra oportunidade? Vai ser esse preço? Provavelmente não. Então, não deixe essa oportunidade escorrer pelas suas mãos, tá certo? O curso está muito completo. Lá dentro, você vai aprender mais de 30 bolos, se eu não estou enganada, de bolos, vulcões e piscininha. Você vai ter acesso a todo o conteúdo do Bolo Vulcão 1.0, onde eu ensino 13 bolos para você, tá? Massas, recheios, decorações. No total, são 13 que tem dentro do 1.0, tá? Todas as minhas melhores massas, melhores coberturas, certo? Já no 2.0, você vai aprender mais 10 massas diferentes das que tem no 1.0, recheios diferentes, decorações. Vai ter decoração linda lá dentro do 2.0, tá? E se inscrevendo hoje, você garante aí todos os nossos bônus, tá? Todos os bônus que eu prometi, você vai garantir, certo? O bônus 1 vai ser o módulo inteiro sobre bolos piscininha, certo? Esse módulo eu vou te ensinar 6 bolos piscininha, com decorações adaptadas exclusivamente para esse tipo de bolo, recheios no ponto correto para esse tipo de bolo, massas fofinhas, estruturadas, enfim. São 6 bolos maravilhosos dentro do módulo de piscininha, que vai ser o nosso bônus 1. O nosso bônus 2 vai ser um bônus totalmente dedicado a bolos diet. Então lá vocês vão aprender, se eu não estou enganada aqui, ou é 5 ou são 6 bolos. São 5 bolos diet, tá? Bolo de verdade, bolo gostoso, tá? Bolo com massa e cobertura, bolo que parece ser um bolo com açúcar, mas não é, é diet. Então esse módulo aí vocês vão conseguir faturar muito dinheiro, porque realmente tem poucas pessoas que trabalham com isso e você vai ser uma delas, tá? O nosso bônus 3 vai ser todo esse evento. Todas as aulas desse evento ficarão disponíveis para você também, tá? Porque essas aulas aqui, como vocês sabem, elas não ficam disponíveis por muito tempo. Logo que acabar o evento, essas aulas vão sair do ar e aí você não pode ficar de fora. Você vai ter acesso a todas essas aulas também, tá bom? O nosso bônus 4 é uma planilha em Excel de precificação, para que você possa precificar os seus bolos com mais rapidez, com mais agilidade, com mais facilidade, tá? E para quem não tem um contador para abrir a planilha em Excel, não tem problema, tá? O nosso bônus 5 vai ser uma ficha técnica, para que você possa fazer à mão ali a sua precificação. É bom que você já aprende o cálculo, já faz certinho e sempre que você precisar, você já vai estar sabendo como que você vai fazer, tá? Nosso bônus 6 é um guia prático da confeiteira, tá? É um produto que eu tenho muita alegria de ter feito. É uma sequência de lives que eu fiz, que essas lives, elas não estão disponíveis mais para ninguém. Então, é uma sequência de lives privada, certo? Onde eu vou te ensinar precificação, montagem de cardápio, fidelização de cliente também, fala um pouco por lá. Tem como começar na confeitaria, tem quais utensílios e ideias para você começar, tem quais ingredientes você começar, como vender todos os dias, enfim. É uma aula, uma mega aula, dividido em 10 lives. São mais de 10 horas de conteúdo para que você possa assistir somente dentro deste bônus, certo? Olha que quanta coisa legal, né? Então, é realmente um curso transformador, um curso que vai lhe ajudar muito. Tudo isso que eu falei tem videoaula, tem apostila, tem certificado e o melhor de tudo é acesso vitalício, tá? Quem nos acompanha sabe que nossos cursos tem prazo de validade, geralmente é de um ano, tá? Só a confeitaria profissional que é de 3 anos, mas esse curso vai ser vitalício. Então, é seu, tá certo? É seu. O nosso suporte, ele vai funcionar para você durante um ano, tá? E depois que terminar o nosso suporte por um ano, o curso é seu, vitalício, tá? Você vai ter acesso também à nossa comunidade secreta no Telegram, onde é um grupo com todos os alunos. Lá vocês vão conseguir interagir com outras confeiteiras, outros confeiteiros que também estão ali com o mesmo objetivo que você, viver de bolo vulcão. Enfim, eu estou dando aqui na sua mão a oportunidade que talvez você não vai ter novamente. Então, aproveite, agarre essa oportunidade. Eu preparei, pensei nesse conteúdo com muito carinho de verdade pra você. Eu quero que você analise a situação que nós estamos vivendo hoje, da forma como eu analisei. Quando Deus tocou no meu coração que eu tinha que fazer de novo esse curso e colocar um valor desse, e colocar um conteúdo surreal desse, eu quero da mesma forma que você analise a situação em que você está vivendo hoje e que você não se conforme com esse lugar. Que você possa batalhar, lutar pra vencer e chegar onde você quer. Tudo é possível. Se é possível pra A, pra B, é possível pra você também. Mas só basta você querer, tá certo? Pode contar comigo que eu vou estar aqui pra te ajudar a que você seja, a te ajudar pra que você alcance a sua independência financeira, tá? Pra que você possa alcançar os seus objetivos. Tudo sem complicação, tá certo? Tudo descomplicado, tudo no passo a passo, pra que você possa sempre ver e rever sempre que você quiser, tá? Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro trabalhando. Porque ganhar dinheiro fácil não é comigo, mas ganhar dinheiro trabalhando, eu tenho especialidade nisso, tá? Porque, ó, a gente rala pra caramba. Então eu vou te ensinar a ganhar o seu dinheiro trabalhando, tá? Então, ó, pra você ser valorizada, você primeiro precisa mostrar resultados. Bota isso na sua cabeça. Se você tá aí, ai, minha família não me valoriza, meu marido não acredita em mim, meus filhos não me ajudam, mostre resultados a eles. Que aí sim, eles vão começar a olhar pra você de forma diferente. Agora, enquanto você estiver só gastando material, só fazendo, só trabalhando, 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 e não tem dinheiro, eles não vão te valorizar, tá? Então aprenda a ser valorizada, fazendo do jeito certo, tá? Ó, o link tá liberado pra vocês. Vamos colocar também aqui na descrição do vídeo, pra você já clicar, já fazer a sua inscrição hoje e garantir tudo que a gente preparou pra vocês, tá bom? E na nossa aula de hoje, o que eu preparei pra vocês? Nós vamos fazer mais uma modificação na nossa massa. Então vamos fazer a massa black. O que é a massa black? É uma massa bem pretinha, daquela bem escurinha mesmo, a gente vai precisar preta mesmo, tá? Essa é a nossa massa black. Também vamos utilizar o iogurte, igual fizemos na aula anterior, pra manter a umidade. O cacau black que a gente vai usar aqui, ele também resseca bastante a massa. Então quando a gente usa o iogurte, a gente compensa esse ressecamento, tá? Lembram que eu falei pra vocês que eu não quero desculpas, eu não quero ver vocês falando que não vão fazer a massa porque não tem batedeira. Então hoje vou bater essa massa na mão, usando um fuê. Se você não tiver um fuê, bate usando uma colher de pau, uma espátula de silicone, qualquer coisa. Mas você vai fazer essa massa hoje, viu? Quero ver. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou usar? As mesmas proporções que eu passei pra vocês lá na primeira aula, tá? Mas não se preocupe que no final do nosso evento vamos mandar um pdf com as receitas. E aqui na parte do chocolate, eu dividi. Metade eu vou usar chocolate 50% cacau, metade eu vou usar cacau black. Cacau black é esse chocolate aqui, bem preto. Olha a diferença desses dois, tá vendo? Mesmo se você estiver usando 100%, não vai ficar preto. Tem que usar o cacau black. E onde encontra o cacau black? Em lojas de... Que vende coisas pra confeitaria. Lojas de confeitaria, tá? Vocês vão encontrar o cacau black. Hoje vocês já encontram de mais marcas. Antigamente só tinha uma marca. Hoje em dia vocês já conseguem encontrar de várias marcas, tá? Então vamos utilizar esses ingredientes. margarina, quali, gelada, ovos e iogurte natural integral, farinha de trigo sem fermento, cacau black, cacau 50%, quer dizer, chocolate 50% cacau, açúcar refinado e fermento pra bolo. Tá? Vamos lá? Vamos começar? Então tá certo, né? Vamos começar. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Vou começar colocando a minha margarina aqui na minha tigela. Gente, meu primeiro bolo feito na mão desse jeito, a minha mãe me falou que foi com 7 anos. e ela disse que ficou fofinho. E naquela época não podia fazer só assim, igual eu vou fazer colocando os ovos inteiros, não, viu? Minha mãe me fazia bater as claras em neve com aquele batedor de clara. Foi babado, minha gente. Mas foi assim que eu aprendi. Vou colocar aqui o açúcar. Hoje em dia, poucas são as pessoas, eu acho, que pares na mão, né? Nem compensa também, né, gente? É um trabalho tão grande. Mas dá pra fazer. Então, não quero desculpas hoje aqui, tá? Vamos lá. Vou me preparar porque o babado vai ser grande aqui hoje, hein? Ó, primeiro a gente começa dando só aquela mexidinha, né, pra agregar o açúcar. E aí depois, ó, só vamos bater, vamos bater. Vai girando o bolo. O braço já tá doendo, mas vamos bater. Ó, minha gente, eu não bati nem por cinco minutos, tá? E já chegou no ponto. Essa margarina quali é fácil de bater, minha gente, porque rapidamente chega no ponto, tá? Então, doeu um pouquinho o braço? Nem tanto, minha gente. Não dá pra morrer, não. Ó, vou colocar agora aqui os ovos, tá? E aí eu vou colocar ele de três vezes, certo? vamos lá, misturar. Vamos lá, Pronto. Mais um. botar dois. E aí restante dos ovos. Vamos lá, que vai dar certo. dançar, troca o braço, troca a posição, né? Não se preocupe que não vai ficar cheiro de ovo, tá? Vamos fazer uma massa de cacau, é bem forte, então não vai ficar cheiro de ovo. Mesmo a gente não batendo tanto quanto seria na batedeira, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Pronto. Já consegui bater, ó. Batidinha. Agora, vou colocar aqui o meu creme iogurte, né? Vou colocar aqui o meu iogurte. Certo? E agora os secos. Minha farinha de trigo, vou colocar aqui metade dela. Peneira sempre pra deixar a sua massa fofinha, aerada, pra não deixar as pelotinhas, né? E aqui é tranquilo, só misturar mesmo. Tá, ó. Misturei aqui, vou colocar o restante dos secos. Farinha, chocolate 50%, cacau black, fermento. vou peneirar. Vou peneirar. Agora, só misturar. Ó, tranquilo, dá pra fazer. não é uma coisa de outro mundo. Essa massa é fácil mesmo na mão, tá? Rapidinho, você pode ver aí que não demorou, tá? Então, da mesma forma vai ser na sua casa, tá? Sem loucura. passando aqui bem na lateral meu fuê pra pegar tudo. Passa bem lá no fundo, tá? Pra ver se não tem nada sem misturar. Eu sempre gosto depois que eu faço minha massa com o fuê, eu venho aqui com a espátula, ó, e pego lá do fundo, tá? Vejo lá se não tem raspo bem a minha espátula lá no fundo pra ver se não tem nada sem misturar. Ó, e a nossa massa ela tá bem cinza aqui, né? Tá cinzinha. Você vai ver depois de assada como ela vai ficar, ó. E olha a textura da massa, tá vendo, ó? Não perdeu em nada pra massa feita na batedeira de forma alguma, tá? Ficou linda da mesma forma, certo? Agora a gente vai colocar nas formas. Vou colocar na forma e agora eu vou usar uma outra forma que eu tenho aqui que ela é de 19 cm. Eu tô usando de 18 cm mas agora eu vou usar uma de 19 cm. Por quê? Porque eu quero que você veja que dá pra você adaptar com a forma que você tem em casa. Não é porque você não tem uma forma de 18 que você não vai fazer. Você vai fazer com a forma que você tem em casa, tá? O importante é que você passa, que você pratique. Então, ó, vou passar desmoldante o seto e agora eu vou colocar a minha massa. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos colocar o pó primeiro, né? Então, o cacau aqui, igual a gente fez com o leite em pó. Lembra que a gente dissolveu no leite condensado primeiro? A mesma coisa a gente faz aqui com chocolate. Na verdade, não é cacau. Tô usando o chocolate 50%, tá? Duas colheres de sopa de chocolate 50% pra essa receita aqui de uma lata, tá? Então, ó, vou misturar bem até dissolver tudo, tá? Tchau, tchau. Tá vendo? Funciona com qualquer pó, gente, independente de qual ele seja, tá? Vou colocar aqui o creme culinário, tô usando o creme culinário e aqui tô usando a mesma quantidade de leite condensado e eu coloco de creme culinário, pra não ficar tão doce, tá? Então, se tem 400 gramas de leite condensado, tem 400 gramas de creme culinário também, tá? Vamos misturar primeiro fora do fogo, certo? Pra depois a gente ligar. Já tenho ali separado o meu chocolate, vou colocar chocolate ao leite, tá? No finalzinho da preparação. Então, ó, vou misturar bem aqui. Ó, aqui do lado tem o meu chocolate ao leite, tá? Só vou colocar no final. Pronto, liguei meu fogo aqui. Agora vamos mexer muito bem. Lembrando, esse ponto que eu tô fazendo aqui é o ponto de bico, certo? Quer dizer, vamos usar um bico aqui. Vamos usar um bico meme. Então, fica de olho aí pra você aprender essa técnica, tá? Vamos lá, vamos mexer. Então, agora eu vou desligar pra colocar o meu chocolate e também a glucosa, né, ó. Tá maravilhoso. Desliguei. Venho com o meu chocolate, que é que eu tô usando o ao leite. Porque eu quero mais docinho, mas se você quiser usar o emarco, pode também, tá? Quiser usar o blend, pode usar o blend também. Tá? E aí a gente vai só misturando até dissolver tudo. Tudo derretido, tudo misturadinho. Então, agora eu vou colocar a minha glucosa. Por que que eu vou colocar a glucosa se eu não estou usando leite em pó? Aqui eu tô usando a glucosa só mesmo para intensificar a cor, o brilho, na verdade, né? Então, eu quero deixar isso aqui bem brilhoso. Então, eu vou colocar um pouquinho da glucosa, tá? Só por isso. Certo? Assim que eu coloco a glucosa, você já consegue ver aquele brilho que dá. Tá? Então, eu quero deixar a minha cobertura bem brilhosa. Mexeu até que ela se dissolva. Pronto. Já pode transferir para um recipiente. Lembrando que esse ponto é o ponto de bico, tá? Ponto de recheio. Vamos lá. Colocar o nosso recheio cremoso, maravilhoso. Como você já aprendeu, assim que a gente coloca no pratinho, a gente vem com o plástico filme, tá? Coloca aqui, ó, bem em contato, tá? Certo, ó. E é só esperar esfriar para a gente poder usar. Eu vou lavar essa panela, porque agora a gente vai fazer o ponto de escorrer, tá? Aquele caimento maravilhoso. Então, para o próximo recheio, a gente vai fazer com o ponto de escorrer, tá? E o ponto de escorrer nada mais é do que você deixar um ponto antes do ponto de bico. Na verdade, é o ponto de colher, tá? Como é esse ponto de colher? Aqui, eu já fiz alguns testes, para mim super funcionou quando começa a ferver. Quando começa a ferver, eu já desligo, tá? Então, eu deixo até uns dois minutinhos depois que começa a ferver e já desligo. Porque quando eu deixo mais que isso, eu sinto que ele fica firme, tá? E aí não escorre como eu gosto. Então, começou a ferver, eu desligo. Ou posso deixar só dois minutinhos para dar uma leve engrossadinha, tá? Na hora, fica bem líquido. Mas não se engane. Principalmente esse tipo de recheio. Eu gosto de colocar no bolo do vulcão quando ele está frio. Porque eu tenho exatamente a certeza de que ele está fluido, que ele não está duro. Muitas pessoas colocam no bolo com ele quente, pegando fogo, assim que sai da panela. Está errado? Não, não está errado. Mas, primeiro, você corre o risco de quebrar a sua massa. Você vai estar com um recheio ali muito quente e ele pode danificar a estrutura da sua massa. Segundo, se você não tiver absoluta certeza de como vai ficar aquele recheio depois de frio, pode ser que ele endureça demais. Tá? Então, por isso que eu gosto de colocar já ele frio e não quente. Então, vamos lá. Leite condensado, uma lata, as mesmas proporções do ponto de bico, tá? Eu uso exatamente a mesma proporção. A diferença aqui é somente o ponto, certo? Então, ó. Leite condensado, chocolate em pó 50% cacau. Vou mexer pra misturar bem aqui, dissolver, né? É bem tranquilo de fazer, tá? E aí, se você tiver feito, ficou duro, o que você vai fazer? Você vai acrescentar um pouco de creme de leite ou creme culinário, tá? Ele frio mesmo, não precisa voltar ao fogo. Acrescentou, misturou um pouquinho, viu se chegou no ponto que você quer? Ótimo, só colocar no bolo. Tá? Pronto. Pronto, ó. Dissolvido. Eu não vou colocar nessa receita o chocolate nobre, tá? Não vou colocar. Mas se você quisesse colocar, poderia colocar? Poderia. Mas eu não vou colocar, nem vou colocar a glucose. Porque nesse caso aqui, a glucose seria pra dar brilho. Mas como vai ficar na parte de dentro, então não vou colocar não, tá? Mas se você quiser colocar, pode? Pode colocar. Tá bom? Então vou dar uma misturadinha aqui. Pronto. E vamos lá. Ligar o nosso foguinho. E vamos mexer. Aqui vai ser bem rápido, tá? Eu já fiz esse ponto com vários sabores de cobertura, de recheio, tá? E é a mesma coisa. Pra mim super funciona. Mas vale a pena você conhecer o seu ponto perfeito. Tem pessoas que gostam daquele ponto avalanche, né? Nem um vulcão. É avalanche, né? Que sai inundando tudo, afogando tudo. Tem gente que já gosta de um ponto que desça mais cremoso, né? Que desça mais sentidozinho, mais elegante. Então, eu prefiro esse ponto. Mas tem pessoas que gostam dele realmente um pouco mais fluido. E não tem problema algum. É só tirar antes ainda. Levantou a fervura, você já tira, tá? Ou de repente esfriou. Você quer mais líquido? Coloca mais creme de leite, tá? E é isso. Vamos mexer. Começou a ferver. Já está borbulhando o meu recheio. Ó. Borbulhando bastante, tá vendo? Bastante bolhas. E aqui eu tenho a opção de desligar imediatamente. Ou de deixar ele ferver por uns dois minutinhos e já desligar, tá? Eu vou deixar ele ferver uns dois minutinhos. Tá vendo? Tá bem líquido ainda. Certo? Mas não tá cru. Né? Já deu uma boa cozinhadinha aqui. Certo? Então eu vou só mexer um pouquinho mais. Ó. E já vou desligar, tá vendo? Nesse ponto aqui, já vou desligar. Tá certo? Desliguei. Tá certo? Aqui, agora, é só a gente esperar esfriar, tá? Eu vou tampar e vou deixar aqui na minha panela mesmo, tá? Pra na hora só colocar por cima, tá joia? E aí você vai ver o ponto dele frio, tá? Aqui, ó. Você tá vendo que ele tá bem líquido, né? Só que tá quente. Então a gente não deve se basear por esse ponto. Por isso que eu sempre só uso no meu bolo se tiver frio. Porque esse ponto aqui engana, né? Se a gente usa quente, a gente pode se enganar, né? E aí o cliente parte achando que vai sair alguma coisa do lado de dentro e não sai nada, né? Então, ó. Vamos esperar esfriar pra gente voltar com a nossa decoração. Voltamos pra dar continuidade aqui na nossa aula. Já tá tudo frio, tá? Vai ser uma aula bem legal. Vamos fazer essa decoração bem linda aqui. E lembrando que na nossa aula de hoje ainda teremos uma aula sobre precificação. Nessa aula eu vou te ensinar alguns pontos específicos que você tem que cuidar na hora de precificar seu bolo. Pra que você não tome prejuízo, pra que você realmente ganhe dinheiro, tá certo? Então, fiquem conosco até o final. Ó, minha massinha black já está aqui. Prontíssima, maravilhosa, perfeita, bem escurinha. Dá pra ver aí já, né? O quanto que ela tá escurinha, linda. Então, eu vou começar desenformando aqui a minha massa, tá? Vou colocar ela aqui. Olha que lindeza, gente. Olha que perfeição essa massa, tá vendo? Já está totalmente fria, tá? Esse daqui eu vou virar em cima num cake board mesmo, só pra ficar diferente na hora da foto, ficar uma foto linda, né? Ó, tirar aqui minha massinha maravilhosa. Você já tem noção do que é essa massa black, minha gente. Extremamente úmida. Ó, o iogurte faz diferença, tá? Se você fizer com o creme culinário, vai dar certo? Vai. Se você fizer com o leite, vai dar certo? Vai. Mas o iogurte dá uma umidade que parece que a massa foi feita com óleo e não é. Tá? Então, ó, fica extremamente úmida de verdade, tá? Façam. Vocês vão gostar. Certo? Então, vamos lá começar a decorar o nosso bolo. Ó, o nosso bolo, ele seria originalmente de ferreiro rochê. Mas, aqui em Maceió, não encontramos ferreiro rochê em nenhum lugar. A gente foi em mais de 10 lugares. Andamos Maceió inteiro e não conseguimos encontrar ferreiro rochê em nenhum lugar. Então, o que que eu fiz? Mudei um pouquinho o sabor do bolo, tá? Aqui dentro eu iria colocar, como eu usei também bastante Nutella nos outros bolos, então, nesse daqui eu resolvi mudar o sabor do bolo. E aí, como vocês acompanharam, a gente fez tudo de chocolate. Massa black, recheio e cobertura de chocolate também, né? E aí, eu resolvi criar alguns bombons aqui, ó, que lembram ferreiro rochê. Como que eu fiz? Eu fiz um brigadeiro no ponto de enrolar, né? Igual você aprendeu lá na primeira aula, fazer o brigadeiro de nenhum. Eu substituí o leite em pó, coloquei chocolate em pó 50%, fiz as bolinhas, ó, e banhei no chocolate ao leite com amendoim. Foi só isso que eu fiz, só pra lembrar o ferreiro rochê, tá? Não é ferreiro rochê, mas lembra ele. Ó, então vamos lá. Lembram que a gente fez aquela... Deixei até aqui na panela, ó, pra você ver que eu realmente não mexi. Vou olhar exatamente agora como é que tá o ponto. Que esse daqui, como vai no meio, a gente quer aquele ponto descorrer, né? Então, ó, vamos lá ver como é que tá esse ponto aqui, ó. Vou dar uma mexida, certo? Então, esse é o legal da gente trabalhar com ele frio, porque a gente sabe exatamente qual ponto que isso aqui está, ó. Então, ele está nesse ponto aqui, ó. Se eu vir um pouquinho a minha colher, ó, tá vendo que ele começa a escorrer? Então, pra mim, está num ponto bom. Não vai ser aquele ponto... Esse ponto aqui não é aquele ponto que quando você corta, jorra água. Não é, tá? Esse daqui, ó, você vê que ele cai, ó. Aqui está a minha colher, tá vendo? Digamos que aqui tá o bolo, né, inteirinho. Quando você parte, é como se começar assim, ó, a escorrer. Então, vai começar a escorrer, ó, delicadamente, tá vendo? Dessa forma aqui, ó, delicadamente. Então, vai escorrer, mas vai escorrer de forma contida. Se você quer que escorra mais, mais rápido, então você tem... Assim que começar a ferver, você desliga, tá? Aqui, quando começou a ferver, eu ainda deixei uns dois minutinhos ali pra poder desligar. Mas pra mim, tá num ponto que eu amo, amo, amo trabalhar com esse ponto aqui, tá certo? Então, vou colocar aqui no meio do meu bolinho, ó. Tá vendo? Maravilhoso, desse jeitinho aqui. Tá, ó, amo. Vou colocar só no miolinho, tá? Porque na parte da lateral, eu vou usar aquele outro brigadeiro que a gente fez no ponto de bico, tá? Então, ele tá aqui, ó, em temperatura ambiente, tá? Vou tirar aqui o saquinho. E aí, a gente vai usar para decorar a lateral, tá? Eu vou utilizar agora um bico de confeitar, esse é o bico 1M da Wilton, tá? É um bico muito tradicional na confeitaria, dá pra usar pra muita coisa. E a decoração que eu vou fazer, mesmo quem não tem experiência com bico, consegue, porque é muito fácil, tá? Então, ó, vou só colocar aqui a minha cobertura. Aqui dentro, certo? Ó, olha o ponto, tá vendo, ó, cremoso, porém firme, certo? Ó, cremoso. Por quê? Não pode ser duro, né, gente? Não é brigadeiro de enrolar, então não pode ser duro. Tem que ser cremoso, porém firme, tá? Ó, levo até lá na ponta, torço aqui, ó, pra não voltar recheio, tá? E como que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer linhas retas da base até aqui em cima. Eu vou fazer assim, ó, linhas retas, sempre pressionando continuamente linhas retas, até o meinho, certo? Ó, só tirar um pouquinho aqui pra não fazer muita força, precisar fazer muita força, certo? Vamos lá, então? Venho aqui na base, ó, pressiono, subindo, venho até aqui no meio, ó, e paro. Tá vendo? Só isso. Venho bem aqui do lado, ó, pressiono, venho até aqui no meio, ó, paro. Olha que fácil. Tá vendo? Fácil, mas deixa o nosso bolo vulcão muito bonito, bem diferente. Uma decoração bem bacana, né? Não precisa ter habilidade com bico, nada disso. Tá, ó. Tá, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Importante falar. Você lembra que quando a gente fez aquele primeiro bolo, lá na primeira aula, a gente com uma receita de cobertura, a gente fez dois bolos. Usando esse bico aqui, a gente só consegue fazer um bolo, tá? Então nesse pratinho eu tinha exatamente uma receita, provavelmente eu só vou conseguir fazer um único bolo, tá bom? Por quê? Por conta do bico, que é um bico maior, né? Então ele gasta mais cobertura, tá? Então a gente tem que sempre prestar atenção. Esse tipo de decoração aqui é um bolo que provavelmente vai ser vendido um pouquinho mais caro, tá? Por quê? Porque ele tem uma decoração que gasta mais cobertura, tá? Mas você pode ter opções, né, pro seu cliente. Não necessariamente você só oferecer o bolo vulcão mais simples, né? Você pode sim oferecer uma linha de festa, né? Ó, que legal. Tá vendo? Fica bem legal essa decoração, né? Vou pegar aqui os meus ferreiros, né, meu ferreiro improvisado e vou colocar aqui, ó, contornando o meu bolinho pra deixar ele ainda mais incrível. É uma opção também, né, pra você deixar esse bolo não tão caro, você colocar esse ferreiro caseiro, né? Pra você não vender, não precisar vender o seu bolo tão mais caro. Ó, que legal que fica, né? Aqui no meio, ó, eu vou colocar amendoim triturado. O certo seria colocar avelã, né? Porque o ferreiro é feito com avelã e não com amendoim. Mas fica um pouquinho mais caro. Se você puder, você coloca, tá? Se não, você usa o amendoim mesmo, certo? E olha só a decoração do nosso bolo. Que lindo que fica, né? Você poderia jogar um pouquinho de amendoim aqui fora? Poderia, vai ficar bem bonito também, ó. Vai dar uma cor no seu bolinho, certo? Ó, que legal. Vamos fazer outro? Vamos fazer mais um, ó. Ó, tem aqui o meu recheio, né? Meu bolinho. Ó, esse recheio aqui do meio, a gente consegue fazer uns quatro bolos, tá? Como a gente tá colocando só no meio, então a gente consegue fazer até uns quatro. Tá? Ó. É, uns quatro, acho que não, viu? Três, tá bom? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, finalizamos mais um. Agora vamos falar sobre precificação e fidelização de cliente, tá? Hora da gente falar sobre precificação. Uma das maiores dúvidas de vocês. E é importante pontuar alguns pontos aqui pra vocês, pra que vocês precifiquem da maneira correta os bolos de vocês, tá? Primeira coisa, é importante que você saiba pra quem você vai vender esse seu bolo. O cliente que você imagina que você vai vender, que eu acredito que na sua cabeça você já sabe que tem alguns clientes que provavelmente comprem um produto seu. Então, esse cliente que você imagina, ele tem um poder aquisitivo bom, alto ou não? Como assim? É um cliente nas claras? É um cliente que tem dinheiro ou é um cliente que não tem dinheiro? Se é um cliente que não tem dinheiro, então não adianta você fazer um bolo bem decorado assim, com bastante cobertura, se ele não vai pagar o que você vai cobrar. Então, nesse caso, é melhor fazer um bolo mais simples. Aqui, eu foquei bastante em sabores mais diferenciados, em decorações diferentes, pra que vocês possam oferecer algo diferente pro cliente de vocês. No nosso, por exemplo, no curso 1.0, as decorações são bem mais simples. Aquela cobertura aqui, é uma cobertura só, escorreu, esborrou, decorou ali com umas raspinhas de chocolate, são coberturas mais simples, né? Então, assim, é importante que você tenha claro na sua cabeça se você vai oferecer pro seu cliente um produto bem elaborado ou um produto mais simples. Das duas formas, você consegue ganhar dinheiro, tá? Não é porque é mais elaborado que você vai ganhar menos dinheiro ou muito mais dinheiro do que o simples, enfim. Das duas formas, você consegue ganhar dinheiro. Você só precisa ter isso claro na sua cabeça. Qual é o seu cliente ideal, tá? Lembra da aula de ontem que a gente falou muito sobre marketing digital? Então, tem cliente que vai ser seu cliente fiel que ele não está ali na sua cidade, que ele não está ali no seu ciclo de amigos. São clientes que você nem conhece. Então, é muito importante que no seu Instagram isso vai estar entrelaçado com a precificação. É muito importante que no seu Instagram não tenha foto somente dos bolos mais simples, porque você não sabe qual é o cliente que você vai atingir na internet. Então, tem que ter as duas linhas, tanto a linha mais simples quanto a linha mais elaborada, tá? Você precisa ter essas duas opções, para que você possa crescer, para que você possa agregar valor ao seu produto, para que você possa ser precificado de maneira correta e vender até um pouquinho mais caro, tá? Porque é um bolo mais elaborado. É importante, para a sua precificação, que você compre os seus ingredientes em lugares que vendem em atacado. Por quê? É diferente você comprar uma Nutella, um creme de avelã pequenininho, num supermercado de bairro, do que você comprar um pote de 3kg diretamente de um distribuidor. É diferente, você vai pagar mais barato. E, consequentemente, você pagando mais barato, você consegue cobrar um valor mais justo para o seu cliente, tá? Então, eu sei que no início você não vai conseguir, de cara, já comprar essas coisas de fardo. Mas, aos pouquinhos, conforme o dinheiro for entrando, vá fazendo isso. Vá juntando esse dinheirinho para que você possa comprar as coisas em atacar. Eu sei que não dá para fazer isso, mas conforme o dinheiro for entrando, vá guardando, vá juntando dinheirinho para você comprar as suas coisas em atacar, tá? Como que a gente faz essa precificação? O primeiro passo é você listar todos os ingredientes que você utilizou para fazer aquele bolo. Segundo passo, você vai colocar na sua listinha quanto que você pagou em cada embalagem daquela, tá? Paguei R$2,20 no açúcar, vou colocar lá R$2,20. Paguei R$3,50 na farinha de trigo, vou colocar lá R$3,50. Quanto vem naquela embalagem? Vem um quilo? Vou colocar lá. Um quilo, 500 gramas, 700 gramas, 800 gramas. Quanto que vem na embalagem fechada? Você precisa colocar essa informação lá. Depois, você vai colocar a informação de quanto que você usou na receita. Então, você vai colocar lá. Usei 300 gramas na receita, vai colocar lá. 300 gramas. Quantidade usada? 300 gramas. 400 gramas de açúcar. 500 gramas de ovo. Enfim, né? Você vai colocar essa informação lá. Depois, você precisa fazer uma conta. Qual conta é essa? Pega uma calculadora e você vai fazer a seguinte conta. O valor que eu paguei no meu produto, dividido pela quantidade que vem na embalagem, multiplicado pela quantidade que eu usei na receita. O total é o que você gastou daquele produto. Vamos lá. 2,20 no açúcar. Então, eu vou pegar 2,20, vou dividir pela quantidade que vem na embalagem. Quanto que vem no pacote de açúcar? Um quilo. Então, 2,20 dividido por mil, vezes a quantidade que eu usei. Quanto que eu usei na receita? 300 gramas. Vezes 300. Você vai fazer essa conta com todos os seus produtos. Tudo que você usou, você vai fazer essa conta, tá? Até a decoração? Até a decoração. Até os morangos? Até os morangos. Tudo você vai fazer essa continha. É muito importante isso, tá? Fez isso. Você vai somar todos os ingredientes, você vai somar todo aquele cálculo ali, todo aquele resultado. Você vai acrescentar 20%, tá? O que que é esses 20%? Esse 20%, ele significa aqueles produtos que você não conseguiu contabilizar, como a sua água, a sua luz, o seu detergente, tá? Tudo isso que a gente não consegue contabilizar, a gente vai colocar embutido nesses 20%. Então, mais 20%. Você chegou em um valor. Pega esse valor e agora a precificação que eu vou te ensinar aqui é muito simples. Você vai pegar aquele valor e você vai multiplicar por 2 ou por 3. A minha indicação é que seja por 3, tá? Por quê? Vou te explicar. Você multiplicando por 3, você vai ter 3 partes do seu produto, certo? 3 partes do seu preço. Uma parte é o custo, é o material que você gastou. A segunda parte é o investimento da sua empresa. Ou seja, com aquela segunda parte, você vai conseguir comprar novos utensílios, você vai comprar os ingredientes em fardo, você vai conseguir se especializar, como por exemplo, entrando no nosso custo completo com aquela segunda parte. E com a terceira parte, a terceira parte é a sua mão de obra, é o seu lucro, é seu. Tá certo? Então, precisa você ter essas 3 caixinhas. Uma do seu custo, uma é da sua empresa e a terceira é sua. Essa parte que é da sua empresa, entenda que não é sua, é da sua empresa. Porque é com ela, com essa parte, que a sua empresa vai ter um crescimento. Senão, você sempre vai ficar no zero a zero. Você tira o custo, você tira o que é seu e a sua empresa não cresceu. Então, você precisa ter isso claro. Multiplique sempre por 3. Lidiane, eu multipliquei por 3 e deu muito caro. Na minha cidade, as pessoas não vão pagar esse valor, certo? Então, vamos colocar uma receita que seja mais barata. Não é mudar a qualidade do seu produto, mas é buscar uma receita. Por isso que eu tenho uma variedade muito grande. Por que as pessoas falam assim, ah, Lidiane, mas já me questionaram isso. Por que você tem 20 receitas de massa? Porque cada receita tem um custo diferente e vai atender a públicos diferentes. Eu tenho uma receita, por exemplo, num curso de bolo no pote, que a gente fez um cálculo dela e essa massa, ela custa 4 reais pra fazer essa massa. E essa massa me rende 12 bolos no pote, por exemplo. Entendeu como é que ela é baratinha, essa massa? Então, eu tenho outras massas que, puxa, se eu fosse fazer com essa massa específica, um bolo no pote, um real seria só de massa. Vocês entendem? Então, quando você faz uma precificação, você consegue escolher em quais massas você vai trabalhar, quais recheios é possível você trabalhar, quais granulados você pode usar. Agora, quando você não faz essa precificação, você chuta. E quando a gente chuta, a gente erra. A gente não tá ganhando dinheiro. Lembra que, acho que no início dessa aula eu falei um pouco sobre isso, sobre mostrar resultados? As pessoas só te valorizam se você mostrar resultados. E quando você faz a sua precificação, você mostra resultados. Você não vai trabalhar mais com achismos. Você vai trabalhar com certezas. Eu tenho certeza de quanto eu ganho por mês. Eu tenho certeza de quanto eu gasto. E eu tenho certeza do crescimento da minha empresa por mês. Isso é muito importante. Isso é saudável pro seu negócio. Se você só fizer bolo, só fizer bolo, você não vai ganhar dinheiro. Você precisa saber administrar. E a precificação e o marketing, eles estão ali juntos nesse momento. Estão aliados com o seu dom, com a sua paixão de fabricar os bolos. É, Lidiane, é chato. É chato fazer precificação. É, eu sei que é. É muito chato. Mas é fundamental. Sem uma boa gestão do seu negócio, você não vai durar na confeitaria. Eu preciso ser muito sincera com você. Você não vai durar na confeitaria se você não fizer a sua precificação. Tá? Então, faça essa precificação da forma como eu ensinei. Se possível, volte essa aula. Seja mais vezes. Enquanto ela estiver disponível pra você. E faça a precificação do seu produto. Você não precisa, por exemplo, nem fazer o seu bolo pra você fazer a precificação. Só de você pegar a receita. Ah, vai isso aqui na receita? Vou fazer a precificação. Vai isso aqui no recheio? Vai isso aqui na cobertura? Vou fazer a precificação. Entendeu? Ah, por exemplo, a receita que eu ensinei, dá pra fazer duas massas. Aí você vai pegar lá na coxilinha aquela receita. Você vai fazer a precificação. Ah, vamos supor. Tô chutando aqui, tá? Não faço ideia porque eu ainda não fiz essa precificação. Vamos supor. Deu cinco reais a minha massa. Mas ela rendeu dois bolos. Então, eu vou dividir pra dois. Vai dar dois e cinquenta a cada massa. Ah, eu vou fazer a precificação da cobertura. Olha, a cobertura que a gente fez nesse bolo aqui, ela rendeu dois bolos. Então, é o valor dessa cobertura dividido por dois. Já essa daqui rendeu só um bolo. Então, é o valor todinho dela pra esse bolo. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo até aqui? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão precificar dessa forma, tá bom? É muito importante. Mais uma vez eu friso. Precisa fazer precificação. Não adianta você ficar perguntando pros outros. Quanto você vai cobrar nesse bolo aí? Eu sei que na sua cabeça agora, a sua vontade é de dizer. Lidiane, quanto tu cobraria num bolo desse? Não vou falar pra você. Sabe por que eu não vou falar? Pro seu bem. Porque não adianta eu te falar quanto eu gastei. Sabe por quê? Eu não gasto com chocolate. Eu ganho chocolate. Eu não gasto com creme culinário. Eu ganho creme culinário. Eu posso colocar o valor do creme culinário ou eu não posso colocar. Porque eu ganho, entendeu? Já você não ganha. Então, você vai ter que precificar. Mas, de repente, você tem um pé de morango no seu quintal. E aí, você pode falar pra mim. Ah, Lidiane, eu tenho um pé de morango no meu quintal. Eu não vou precificar o meu morango. Porque eu tenho ele de graça. Só que eu pago 10 reais no meu morango. Numa caixinha. Eu vou ter que colocar o meu morango. Vocês estão entendendo? Como não adianta você colocar preço no seu produto de acordo com o preço do seu coleguinha. Não vai dar certo. Não vai rolar. Então, cada um precisa fazer essa precificação. Quando eu falo que você não pode ficar toda hora querendo as coisas mastigadinhas. Toda hora querendo muito atalho. Porque depois você se dá mal. É por conta disso. Você precisa ter controle sobre o seu negócio. Tá? Então, minha dica, assim, de amiga pra você. Faça a sua precificação. Da forma como eu ensinei aqui. É fácil. Você tá aí na sua mão com a técnica certa pra você precificar. Tá? Ó, e agora a gente vai falar sobre fidelização de cliente. Fidelização de cliente é algo muito importante. Quando é muito mais fácil a gente vender pro mesmo cliente várias vezes. Do que toda vez a gente ficar correndo atrás de novos clientes. E quando isso acontece? A gente fideliza um cliente quando a gente primeiro vende um produto de ótima qualidade. Então, a gente pega esse cliente pelo estômago. Provavelmente ele vai encomendar de você de novo. Porque ele já aprovou. Então, ele já sabe que é bom. É mais fácil pra ele comprar de você. Do que ele ficar toda hora procurando alguém que faça bolo vulcão que prestem. Entendeu? Então, ele vai comprar de você. Ótimo. Só que se você faz o seu bolo vulcão com a péssima qualidade. Você vai toda hora ter que procurar um cliente novo. Porque aquele seu cliente não vai comprar mais de você. Então, todo momento você vai ter que amar o cliente novo. Amar o cliente novo. E seja reconhecida não porque faz o bolo mais barato. Mas porque faz o bolo mais gostoso. Quando você faz o bolo mais gostoso do mundo. As pessoas vão atrás de você, atrás do seu produto. Não é você que fica correndo atrás de vender. Elas vêm até você. Quando você faz o melhor produto. Entendem? Então, sejam especialistas naquilo que vocês decidiram a fazer. Outra coisa que faz o cliente fidelizar é a embalagem. Daqui a pouco, no final, eu vou mostrar as embalagens pra vocês. E uma embalagem tradicionalíssima. Mas faz diferença, um bom acabamento. Você fazer ali um mimozinho na embalagem. Uma das coisas que mais fidelizam clientes é você mandar um over delivery. O que é um over delivery? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Mas over delivery é um delivery a mais. O cliente, ele pediu um bolo vulcão. Certo? Certo. E se de repente esse cliente já é um cliente antigo. Esse cliente é um cliente novo. Você quer agradar. Você quer mostrar a ele que você tem outros produtos. E se de repente você mandar um mini bolo no pote? É um over delivery. Você não tá fazendo promoção. Ganhou, comprou um, ganhou outro. Não. Você não tá fazendo um brinde. Ah, compre isso, você vai ganhar de brinde isso. Não. O cliente não faz ideia que você vai mandar aquilo pra ele. Quando ele recebe, ele vai dizer... Uau! Nossa, que carinho. Ela mandou isso aqui pra mim. Então o cliente vai se sentir acarinhado, abraçado naquele momento. E ele vai ficar tão grato, tão grato com você, que provavelmente ele vai lhe encomendar de novo. Ah, Lidiana, um bolo no pote sai muito caro. Dá um bombonzinho. Manda um bombonzinho junto. Um bombom, série nata de amor, sonho de valsa. Manda um bombonzinho. E escreve uma cartinha. No seu início, é mais fácil você escrever cartinhas à mão. Então, depois você vai ter que fazer isso de forma mais digital, de forma mais automática. Porque você vai ter muitas encomendas. Mas no começo, manda um cartãozinho. É com muito amor e carinho que eu te mando, sei lá, todo o meu amor em forma desse bolo. Que esse bolo adoça o seu dia como adoça a minha vida. Enfim, escreve. Escreve, mostra pro seu cliente que você se preocupa com ele. Isso é fidelizar o cliente. São coisas que ele só vai ter com você. Ele não vai ter essa mesma experiência com outra pessoa, com o seu concorrente. Não. Esse carinho, ele só tem com você. Fazer um laço na sua embalagem. Eu vou lhe mostrar aqui uma opção de um lacinho simples que a gente pode fazer. Fazer um laço na sua embalagem já faz o seu produto ser diferente dos outros. Já te dá um diferencial. Então, use isso pra captar o seu cliente, pra conquistar o seu cliente, pra fidelizar o seu cliente. Isso vai fazer com que o seu crescimento seja muito mais rápido do que o crescimento de outras pessoas que não se importam com o cliente. Como você se importa. Entendeu? Então, trate seu cliente como o elo principal da sua empresa. Porque ele é. Quando você começar a pensar dessa forma, a agir dessa forma, o dinheiro ele vem como consequência. Agora, quando você faz somente pensando, ah, eu vou fazer bolo porque eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Você não vai vender. Porque você vai começar a colocar a qualidade do seu produto lá embaixo, porque você quer produtos mais baratos. Você vai começar a colocar a experiência do seu cliente lá embaixo, porque você não tá nem aí com o cliente. Você quer mesmo é vender o bolo. E você não vende bolo, você vende amor, você vende carinho, você vende sua paixão. Você vende seu dom, você vende suas técnicas, você vende seu aprendizado. Sabe? Você vende isso, você vende uma experiência pro seu cliente. Um desejo, um prazer, um momento. Entendeu? Então, faça isso ser especial. Que o dinheiro vem como consequência. Tá bom? Do seu belo trabalho. Certo, gente? Ó, eu vou fazer umas imagens aqui ao final. Desses bolos maravilhosos, vou colocar eles aqui em cima. Mas antes, eu vou colocar, vou fechar um, vou colocar na embalagem. Vou sugerir aqui um laço pra você colocar no seu bolo. Que é simples, mas já vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma tira de TNT. Comprei um metro de TNT, que foi super baratinho. Ó, tá aqui. Eu vou dar um laço no meu bolo, usando essa tira de TNT. Ah, Elidiane, mas um negócio tão, tão simples desse faz diferença, tá? Faz diferença na hora de você vender o seu produto pro seu cliente. Um simples laço. Aqui a gente só vai amarrar o jeitinho que você souber amarrar, o jeitinho que você souber fazer o seu laço. O meu não é o melhor laço, mas é o laço que a gente consegue fazer, né? Ó, deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui. Olha só. Muda ou não muda uma embalagem, quando a gente faz um laço. Se quiser colocar ele em pé, você até consegue. Porque o TNT a gente consegue moldar bastante, né? Olha só, gente. Coisa mais linda, né? E aqui você coloca um bombom coladinho. Você pode colocar uma tagzinha. Você pode colocar o adesivo, o seu adesivo com a sua logomarca. Mas olha como é diferente. E é uma coisa, gente, que é tão baratinha, né? Não vai acrescentar custo ao seu produto. Só vai deixar ele ainda mais bonito, ainda mais belo. Eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua forma de vender bolos. Olha só. Vou colocar esse aqui. Ó. Então, muito mais interessante assim. Claro que se for uma vitrine, você vai expor dessa forma. Mas na hora de entregar, faz um lacinho e manda pro teu cliente. Ele vai amar. Tenho certeza disso, tá? Então, são dicas que fazem toda a diferença pra gente na hora de vender. Na hora de realmente ser uma boleira de sucesso, tá? Então, ó. Vou arrumar aqui minha mesa. Vou trazer tudo aqui pra frente. Pra que você possa ver os bolos que a gente fez durante todo o nosso evento, né? Não se esqueça que as inscrições pro nosso curso de bolo vulcão completo, elas já foram abertas. Já tem muita gente na turma, tá? Mandamos o link do nosso grupo, do nosso curso lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, você já sabe como você pode fazer pra entrar nesse curso maravilhoso. Nós vamos deixar o link aqui na nossa bio. Lá você vai aprender mais de 20 bolos. Na verdade, lá tem 30 bolos. Mais de 30 bolos, fora esses aqui. Você vai aprender das mais diversas coberturas, das mais diversas decorações. Sempre tentando buscar o melhor pra oferecer pra você e pra você oferecer pro seu cliente. E, gente, de verdade, se você achar que não vale a pena pra você aprender tudo o que eu tenho pra te ensinar, então vai ser muito difícil a sua trajetória. Porque, assim, o que eu tô ensinando pra você no meu curso completo são atalhos que funcionam. São massas já testadas por mim, são coberturas já testadas, são decorações já testadas. Então, o seu caminho na confeitaria vai ser muito mais rápido. Você vai aprender muito mais rápido. Porque eu já fiz esse caminho de testes e eu tô te entregando algo pronto, tá? Sem contar que com a venda de um bolo desses, dois, vamos colocar a venda de dois bolos desse aqui. Que você aprendeu aqui, no curso gratuito. Você já consegue pagar o curso completo todinho. Todinho. E é um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Ninguém. Certo? Então, gente, vou colocar aqui os meus bolos aqui e a gente vai conversando um pouquinho mais pra frente. E esse foi o conteúdo da nossa aula, né? Do nosso curso gratuito de bolo vulcão. Eu espero de verdade que você tenha aproveitado cada aula. Que você tenha aproveitado cada momento, cada processo. Que você tenha colocado em prática. Que você tenha realmente aprendido. Porque eu me dediquei ao máximo aqui. A te explicar da melhor forma. De uma maneira que você fizesse em casa. E desse certo, como dá pra mim. Então, eu quero de verdade que você pegue esse conteúdo. Guarde no seu coração. E coloque em prática. Saiba que tudo isso tá disponível pra você também. Tá certo? Você também pode. Você também consegue. É possível pra mim. É possível pra você. O sol nasceu pra todas. Basta você querer criar. Basta você querer sair hoje da sua zona de conforto. Basta você querer se desafiar. Basta você acreditar em você mesma. Tá? E você consegue. Deus está olhando por você nesse momento. E ele vai ajudar você a trilhar o seu caminho. Tá? E se eu puder te ajudar nessa caminhada. Eu vou ficar ainda mais feliz. Você sabe que a gente abriu as inscrições do nosso curso completo de bolo vulcão. Se você já amou esse conteúdo aqui. Imagina você aprender mais 30 bolos decorados. Bolos vulcões e piscininha que tem dentro do nosso treinamento. No 1.0 tem 13 bolos. No 2.0 tem 10 bolos. No bônus de bolos diet tem 5 bolos. No bônus de bolo piscininha tem mais 6 bolos. Então gente, é um conteúdo que realmente é incrível. E o valor que a gente colocou é realmente um valor simbólico. Você consegue investir em você mesma. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais bela você ter na sua vitrine. Você ter no seu Instagram. Pra você poder postar. Pra você poder vender. Imagina aprender muito mais que isso. Imagina aprender todos os segredos. Todas as decorações. Então assim, é um investimento que vai valer demais a pena. O que é isso por dia? Sabe? O que é isso por dia? Não é o preço de um brigadeiro. Um brigadeiro por dia. Não é o preço de um brigadeiro. Entendeu? Então será que esse conhecimento não vai valer a pena pra você? Será? Eu tenho certeza que vai. E como eu falei pra vocês. É um curso de acesso vitalício. Pra sempre ele é seu. Ele não é mais meu. Ele é nosso. Ele é pra sempre seu. Ele é pra sempre meu. Então eu quero poder fazer parte dessa sua trajetória. Eu quero poder fazer parte dessa sua caminhada. Eu quero poder postar os bolos que você tá fazendo no meu Instagram. Poder mostrar. Olha essa aluna aqui. Ela foi minha aluna. Olha como ela tá fazendo os bolos dela. Olha como ela tá empreendendo. Olha como ela venceu. Eu quero poder fazer isso por você. E eu sei que se a gente estiver junto. A gente consegue. Tá? Então, ó. Aceitem esse presente realmente. Que foi esse curso gratuito pra vocês. De bolo vulcão. E entrem na nossa turma. De bolo vulcão completo 2.0. Eu tenho certeza que você vai pirar. Com tudo que você vai ver lá dentro. Com tudo que você vai viver. Com todas as pessoas que você vai conhecer. Dentro do nosso grupo fechado. Tá? E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. O link pra vocês se inscreverem no nosso curso completo. Está na descrição desse vídeo. E também está lá no nosso grupo VIP. Então, corre e vem fazer parte. Uma dúvida. Muita gente tem dúvida. Se o conteúdo do curso é gravado. Se pode assistir sempre que quiser. Sim, gente. É gravado. Já está disponível. Ou seja. Se você quiser assistir as suas aulas hoje. Quer começar hoje. É só você fazer a sua inscrição. Que você já tem acesso imediato. Tá? Os cursos. Os bolos já estão lá pra você aprender. Tá bom? Um beijo, gente. Amei ficar aqui com vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau, tchau.